O que era festa e agora É luto do que já morreu Não podes pensar que esse é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão Erga um clamor Restitui Eu quero de volta o que é meu Sarani E põe teu azeite em agor Restitui E leva-me às águas tranquilas Lava-me E refrigera minha alma Restitui Os planos que foram embora O sonho que se teve O que era festa e agora É luto do que já morreu Não podes pensar que esse é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão Levante-se do chão Erga um clamor Restitui Eu quero de volta o que é meu Sarani E põe teu azeite em agor Restitui Leva-me às águas tranquilas Levante-se do chão E refrigera minha alma Restitui E o tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Tem preparado ao que clamar Venha Venha porque o poder de um clamor Pode ressuscitar Restitui Eu quero de volta o que é meu Sarani E põe teu azeite em agor Restitui Leva-me às águas tranquilas Lava-me, Senhor E refrigera minha alma Restitui Eu quero de volta o que é meu Sarani E põe teu azeite em agor Restitui Leva-me às águas tranquilas Lava-me, Senhor E refrigera minha alma Restitui